Sábado de sol Sábado de sol Aluguei um tranchão De surfar Moleco, hoje tem muito raul na água Muito, muito raul na água Vai ser difícil até nadar, velho Se eu falo pra vocês que vai ser difícil nadar O que vocês vão falar, velho? Quero nem ver, velho Mas tamo juntos Na vingança, né? Esperando Vamos que vamos O bom de ser um só Ser um só Você sempre é um só Procura ser alguém, tá vendo? Mas tamo só, mano Até o final dos tempos A gente melhor te recepciona, né? Vai ficar junto Sem doença Sem problema Sem mal-estar Sem nada Porra Vamos construir, mano Vamos reformar Construir Educar Fazer tudo, mano Fechou junto Eu tô junto, mano Porque não é que é Nem pro bosta Nem pro banheiro Porra Na donos Eu limpava os banheiros Da pizzaria Tamo junto Tá ligado Só assim, mano Fechou, mano Vixe Aero 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 Tamo junto Caralho, tá muito quente É pra treinar Falou, valeu